e fala fala galerinha aqui é o davi e hoje nós vamos jogar miniscraft e assim por respeito o miniscraft e continuar puxando o meio aí toda hora meus caras que vocês estão ouvindo meu irmão é porque ele está jogando nessa hora então né é assim mesmo meu deus aí e para de forçar mano fazer um um eco aí para a gente comprar frio o objetivo desse vídeo é conseguir é conseguir uma armadura de ferro completa nesse vídeo picareta e espada vamos 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 pronto agora eu faço uma espadinha e outra picareta tá morto tá morto no bombe banguei uma aí eu vou pegar um carvãozinho que tá aqui e aí e aí e de sniper eu vou fazer molotov aqui na B e aí 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 Um, você tem um caixão. É foda. Dá pra pegar com as pedras? Aí é foda. Será? Não. Só agora? Eu sou um bosta. Tá dando a pumba aí. Deixa eu bater em você, vaca. Deixa eu bater em você, galinha. Meu Deus do céu. Eu vou seguir minha vida. Depois eu pego outra corchita e eu já volto. Fiz um processo aqui para ter... Tinha dois no saco, mano. Eu matei um e fui embora. Foi mal. Para ter... Eu matei o laranja. Foi mal, laranja. Foi mal, mas foi no reflexo, juro, mano. Mano, tenta pescar aí, laranja, no meio. Vem aqui, vamos tapete todo mundo. Vem tapete, vem tapete, alemãozinho. Vamos tentar pular tapete. Vamos no chão aqui, vamos no chão aqui. Só matando, só matando. Avançou, avançou. Nice, entra, hein. Tranquilo, Brasil. Entra com ele. Tem um B. Tem um B de alto. Eu vou sair daqui. O que eu acho... Ah, Fê, vem. Tem... Esqueci o nome dessa porra. Tá peixe, tá peixe, tá peixe. Duas abelinhas, abelinha, abelinha, abelinha. Preciso comer. Nice, super helps. Jogou demais, jogou demais, moleque. Vamos ganhar. Nossa. Agora vamos esperar eles avançarem. Vai avançar. Cuidado, meio. Ruxo e meio, eu acho que vai ser deles, mano. Faço certeza. Vou bangar uma por aqui. Vou conseguir. Ruxo B, Ruxo B. Ruxo B. Só vai, 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 só vai. Tem, tem NIP, tem NIP, tem NIP, Ruxo. Tem no Bomb, no Bomb. No Bomb é pro NIP. Boa. Mais um NIP, um NIP e um B, um NIP e um V. No próximo episódio, nós vamos procurar um deserto. Porque eu quero ver o que tem no tempo do deserto, lá. Não tá defusando, não tá defusando. Boa, Verde, vamos. Dropa um aí, Sepp. Dropa, dropa, dropa. Não tem porra nenhuma aqui. Ah, tá pra cá. Valeu. Tava no pé do outro, não era no meu, não. Ai, Silvio. O Lord ficou mortinho. Não. Eita, nós. Ai. O Lombi safado. Quer ir ver, mano? Ou quer ir, ó? Já tá indo ver, já. Vamos lá. Não vou morrer, não. Vai. Morre. Vai, corre. Corre, 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 corre. Sai da minha frente. Banguei CT. Pode ir. Corre, 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 corre. E aí, pessoal. Não sei o que é. Não sei o que é. Adéu, pessoal. Fui. E aí